Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo De madrugada, pessoal, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Até o culto dos investigadores na minha igreja E eu vou fumar tudo de pertinho pra vocês Vocês amam quando eu faço vlog Então vem comigo e assista esse vídeo que tá demais Nós estamos comemorando a bonapura que se deixe que é hoje O que é isso? 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 A última da noite foi disparada pela vela do Rafael. Aplausos. Compreendente. Compreendente. Tudo que aprendi. Tudo que aprendi. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Amar o próximo. Como a mim mesmo. Honrar e respeitar meus pais. O pastor. E as professoras. Guardar no coração. As palavras. As palavras. Do Senhor. Para não pecar. Para não pecar. Para não pecar. Ser bom filho. Ser bom filho. Bom discípulo. Bom discípulo. Bom amigo. Bom amigo. Até que ele tenha. Até que ele tenha. Pessoal. Tô passando para finalizar o vídeo. Muito obrigada por você que chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida sobre investigadores. Deixe aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Caso você queira me chamar no Instagram. O Instagram tá aqui também. Se inscreva. Deixe seu like. Compartilha com seus amigos. Ajuda aí gente. Para nós alcançar nossos objetivos. Nossas metas. E a gente trazer mais vídeos interessantes. Legais. Beijos e queixos. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho